Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rominho Galera C, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal, mais um conferir no jogo, que eu não fiz nenhum essa semana, mas estou trazendo agora aqui para o canal, que beleza, que é o Surgeon Simulator 2 Access All Areas. Beleza? Está no Game Pass aí, para quem tem Game Pass, é ó, no Vasco, beleza? Eu não vou mexer em nada aqui, vamos embora jogar, estou aqui no mouse e no teclado, é... Nossa, velho, o bagulho aqui está meio... Espera aí, galera, o meu bagulho aqui não está funcionando direito, não é não? Deixa eu desenhar o mouse e apresentar de novo, vamos ver, não entendi. Deixa eu ver... Cara... Estou tentando aqui, mas está difícil... Ele não está indo, ó... Estou tentando... Ué, nenhum botão funciona? Caraca... Como assim? Espera aí... Espera aí, eu dei o Enter... Mas o meu mouse não foi, vocês viram, né? Estava... Preciso de tutorial, né? Se não... Por favor, desculpe a entrada não convencional. Nós gostamos de colocar o divertido e funcional aqui. Parece que as suas invitações foram misturamente enviadas um pouco mais tarde. A facility ainda não está aberta para o público e ainda não foi testada para os treinadores. Não importa, eu acho que vocês serão nossos testadores. Vamos lá! Como é que eu... Espera aí! Como é que eu viro? Eu rotaciono aqui. Eu até consigo mexer aqui. Eu vou de lado. Eu não estou entendendo. Tá, W-A-S-D, beleza. Eu estou andando aqui. Não toque. Tá, beleza. Eu não estou entendendo. Estou entendendo alguma coisa aqui, galera? Eu estou só indo de costas. Sai alguma coisa em algum lugar. Eu não consigo ver nada. Eu estou entendendo. Aqui eu pulo. Beleza. Control. Agacho. Shift faz alguma coisa. Vamos lá. Nossa, velho. Eu não estou entendendo nada para fazer aqui. Tirar um crouch aqui. Vai conseguir pegar aqui alguma coisa. Vai que eu solto. Não solta. Larga. Vem lá, galera. Vem lá, galera. Ah, meu pai. Como é que eu... Vamos lá. Beleza. Tá. Eu vim aqui para o lado. Estou com uma porcaria aqui na minha mão. Ele não solta. Tá. Ele não vira, gente. Eu não consigo virar meu boneco. Deixa eu ver o negócio. Espera aí. Deixa eu dar um ESC aqui. Se tiver controles. Tá. Calma. Nossa. Nossa. Meu mouse. Meu pai. O mouse nem está funcionando direito. Calma aí. Deixa eu ver se o meu trackpad... Galera. Tá horrível. É... Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer essa porra. Espera aí. Vamos tentar com o... Vamos tentar com o controle. Sei lá. Bom. Com o controle eu consigo mexer. Mas não faz nada. Ah. Agora eu consigo virar aqui. O controle é bem melhor. Ah. Tá. Beleza. O bolo eu agacho. O que tem aqui? Então. Beleza. Eu já entendi que eu... Vai com o mouse. Vai acontecer alguma coisa errada com o mouse. Ou eu não sei se eu tenho que ficar com os dois. Nossa, velho. Vamos com a... Vamos no... Você não baixa a mão, não? Tá. Ele fecha a mão com R2. Beleza. É... Bom. Entrando aqui, né? Eu pisei ali. Beleza. Ó. Ah, tá. Deixa eu abaixar aqui. Beleza. Show. Esse bagulho aqui no teclado, no mouse, tá muito ruim. Tá. O shift e o mouse. Entendi nada. Bom. Confira fazer isso aqui, ó. É nóis, minha filha. Ah, não consigo abrir nada aqui. Beleza. Eu pego o item aqui? Não. Fechei a parada aqui. Aqui tá fechado. Vou ter que ir no controle mesmo, galera. Porque no... No mouse ali não vai, não. Eu me desculpe sobre o problema. O que você quer que eu faça aqui, mulher? Tá. Quer que eu pegue a bolinha. Peguei. E aí? O que é isso aqui? Um bloqueio e pede que vocês comuniquem por texto de voz. Tá bom. Eu não quero. Docente Bob. Deixei de volta. Beleza. Fechado. Essa porta requer uma carta de ID. Eu tenho certeza que eu deixei a minha aqui em algum lugar. Tá. Então tem que achar um cartão aqui. Cartão de identificação. Eu não sei onde você deixou, né, minha querida? Nossa, velho! Nossa, deu uma bugada ali. Vocês viram, né? Aqui, ó. Não. Ah, ó. Beleza. Eu derrubei tudo aqui, viado. O que aconteceu? Ah, tá. Tá aqui, ó. Já achei. Ops. Nossa. Nossa, velho. Peguei. Consegui. É, nóis. E agora? E agora? Beleza, deixa eu entrar Bom, larga essa parada aqui, né? Qualquer coisa eu pego aqui de novo Fechada aqui Vambora Meu Deus Eita, fudido Vambora Tem uma porta aqui aberta Tá aqui Quebrar alguma coisa aqui, é isso? Deixa eu puxar essa parada aqui Será que eu pulo aqui? Não, mas não quero espaço Eu tô com um controle Quadrado, bola Ah, é o X É, tô vendo Zona aqui, minha querida Ih, eu não trouxe o cartãozinho Eu estou sempre perdendo essas coisas There ele é Ah, é Isso é Bob Um local de Barnard-Shea Você vai conhecer ele muito bem A partir do curso do programa O programa de ensino de ensino de ensino É um novo projeto de ensino de ensino de ensino Realmente pacientes Realmente condições Simulados Simulados Pelo menos você vai poder Trabalhar todos os tipos de emergências médicas Com certeza e confiança É tudo muito emocionante Vamos começar o seu treinamento Com um transplante de coração Não se preocupe Eu vou te passar por isso Você vai ser feliz Oh, mas... Hum... Não sei por que essa porta está aberta Julián, por que essa porta está aberta? Hum... Hum... Ok, bem... Eu acho que vamos ter que voltar mais tarde Vamos tentar algo um pouco diferente Em seguida Olha minha mão Eu ando assim Caraca, velho Beleza, concluído, e aí? O que está acontecendo? O problema não vai atirar não, hein? Vamos tentar isso em vez de Vamos tentar um transplante de perna Beleza Vamos embora Vou colocar minha mãozona aqui, ó Como? Tudo bolado Lá vai a higienização aqui, ó Como é que eu abro a torneira aqui? Bom, não tem como abrir essa torneira aqui, não? Não tem Não dá pra higienizar a mão, beleza Vamos embora A perna direita com o screen é um diagnóstico de scanner Ele vai te dizer o que está errado com o seu paciente Lessão 1 Tenha um olho close no nível de sangue de sangue Se ele pede fora, é o jogo de jogo Beleza A perna direita é isso? Eu não lembro o que ele falou Perna direita Tá O que é que eu preciso fazer primeiro? Ahn... Sei lá Tá, eu vou cortar como? Não tem equipamento Não tem equipamento aqui, minha querida Itens Pra eu cortar a perna do cara Arranco na mão mesmo? Não, a perna direita dele Essa é a perna direita Bom, agora rapidamente põe a perna na chute Foi Beleza Agora use a syringe azul para parar o bobo de sangue Vamos lá Stopar o bobo de sangue com a syringe azul Perfeito Agora, pegue a perna fresca e põe-la Beleza Onde que eu jogo essa parada aqui? Vamos para qualquer lugar? Para qualquer lugar aqui mesmo Pegar uma perna nova dele aqui Ops Pegar uma perninha nova dele aqui Ops Calma Ai Nossa, velho Calma Tô tentando Beleza, bom Liberou aqui Vamos pro próximo Parece que o Bob está baixo no sangue Dê-lo um top-up com a syringe azul primeiro Beleza Beleza Eu dou aonde o syringe de sangue aqui nele? Qualquer lugar? Ele está olhando melhor já Em vez de só rirar uma perna Use um pouco mais de finesse esta vez Por que você não pega uma perna? Para uma boa perna de sangue Pegue a perna de sangue direto Se você precisa de realignar sua perna Descute e provoque de novo Alignar a perna com a linha de corte Coloque-a lentamente E perna de sangue E perna de sangue Deixa eu dar um crouch aqui Deixa eu pegar aqui direitinho Beleza Nossa, velho Como é que eu viro a... Não Não Soar o seu lado direito e coloque um outro novo. Soar o seu lado direito e coloque um novo novo. Soar o seu lado direito e coloque um novo novo. Soar o seu lado direito e coloque um outro. Soar o seu lado direito e coloque um outro. Soar o seu lado direito e coloque um outro. Soar o seu lado direito e coloque um novo. Soar o seu lado direito e coloque um outro. Soar o seu lado direito e coloque um novo novo. Soar o seu lado direito e coloque um novo novo. Soar o seu lado direito e coloque um novo. Soar o seu lado direito e coloque um outro. Soar o seu lado direito e coloque um novo. Soar o seu lado direito e coloque um outro. Eu não entendi nada. Galera, vamos fazer o seguinte, deixa eu finalizar o vídeo por aqui. A gente continua exatamente nesse ponto. Eu não sei se eu vou fazer mais um vídeo, mas vamos ver o que que rola aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Gente, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo, beleza? Então, ficando por aqui. Valeu, beijo, fui. Tchau. Tchau.